Gente, vamos lá! Vamos agora para o mundo da estrela. Eu acho que a gente está se aproximando no final do jogo, hein? Vamos dar uma olhada? Eu não sei nem o que nos espera, eu não faço a menor ideia. O que temos aqui? Shiphole do Barbie. O que é shiphole? Seria o destroço de um naufrágio? Um naufrágio? Um naufrágio do Barbie? É alguma coisa assim, tem alguma coisa a ver com um barco. Zeramos o número de mortes e o cronômetro. Vamos começar essa fase logo. O shiphole do Barbie. O que nos espera? Opa! Fizeram mortes ainda, não? Uma morte. Uma. Para a direita. Certo. É isso, mas tem que ser melhor. Oi. Beleza. De onde veio esse negócio? Eu acho que eu tenho que ir de uma vez ali para frente, né? Não posso ficar esperando desse tanto. O que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que pular e acertar alguns quadradinhos ali? E depois voltar? Será que dá tempo? Nossa! Apertado! Um pau! Ah! Ai! Eu acho que dessa vez ia dar! Foi! Foi! Beleza! Cuidado! Ai Eu acho que eu pulo girando ali Ai Ai Tem que ser rápido Ai Será que aquele bloco ali É um bloco escondido mesmo? Ou ele ta me enganando? É É um bloco escondido Não Essa eu tinha passado Não é se eu tinha passado Não é possível Não É um bloco escondido Não É um bloco escondido Não 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 É um bloco escondido 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 Só pode ser Mas a gente avançou bem Ah não, eu só tenho que parar aqui Só aqui Que o casco Já tava Ai Vocês viram isso gente Eu acertei, mas errei ao mesmo tempo Que eu fiquei com medo Ai Foi Foi Certo Morrer desse jeito não Será que ainda falta muita coisa Ali pra frente Ui, quase que eu não consigo Foi Aqui tem um bloco escondido né Tem um bloco escondido Eu pulei Três vezes e tentei pular mais de longe Não é possível Não Não Não, ó Não tem bloco aqui Aqui, safado Achei Pronto Fiquei com medo de ter outro ainda ali Cara Eu acho que só tinha aquele bloco Nossa, deu certo Uma hora, sete minutos Mais uma fase Rainbow Road Provavelmente é a última fase antes do castelo Vamos lá, né Vamos começar Começamos, gente Tá Então a gente vem aqui Pula aqui Pega isso aqui Mata os bichinhos Pula pro lado Pra onde o Yoshi foi? Pra onde ele foi? É isso Só que eu caio no Yoshi invisível Ai Tá Tá Avançamos É isso É isso Ai eu tenho que equilibrar Não Eu tenho que salvar o Yoshi O Yoshi tem que cair na linha E ai eu tenho que salvar No casco E depois eu tenho que ficar pulando em cima desse casco E equilibrar Puxado essa fase Puxado essa fase Ai Difícil, hein Difícil Vocês já entenderam, né A gente equilibra naquele casco Pra gente poder depois cair no Yoshi de novo Ai Quase Quase Oi Beleza Eu tenho que pegar o casco no ar É isso Beleza Fui 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 E agora E agora E agora E aí Eu faço Que bem confuso Ali Oi Acho que era isso Fiquei um pouco confuso novamente Fiquei um pouco confuso novamente Fiquei um pouco confuso novamente E aí Depois aqui Eu venho aqui Caio pra cá Aperto o botão Off ali de novo Mas aí vai sumir Ah Eu preciso Estar com o Yoshi ali em cima Já sei Já sei A gente solta o casco Pra pular com o Yoshi em cima do casco Vai dar certo Beleza 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 Oi Oi E E E vamos passar no alto Pronto Gente Mais uma fase completa De primeira A parte final Ali hein É a primeira vez Que a gente conseguiu Passar com o Yoshi A gente chegou no final E olha que eu nem tinha visto O botão On Off Chegamos ao castelo final Opa Deixa eu parar o nosso cronômetro Vamos dar só uma olhadinha Que eu Eu acho Que ainda vai ser nesse vídeo Mas não vai ser no dia de hoje Da gravação Então eu vou dar só uma olhadinha Sem contar as vidas Só pra ter uma noção O que é isso? O que é isso? O que está acontecendo? Nossa O que está acontecendo nisso? Gente Chega 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 Vai ficar pro outro dia Acho que nesse vídeo Mas outro dia Beleza Então Por hoje Chega de gravação Pessoal Estamos aqui de volta No dia seguinte Não tem muito o que falar Vamos começar Bora Já não deu a primeira Esse primeiro solto Já está complicadinho Sobe no Twomp Nossa Eu não consigo Reconhecer as coisas Só pelo contorno Assim Só pela silhueta Vamos lá Pelo menos a gente avançou Oi 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 Ai não deu Tem que ser no embalo Beleza Pelo menos a gente está conseguindo avançar Vai pessoal Oi Beleza Oi Oi Ai Ai Sobe ali Tá Não é um Twomp É um bloco Daqueles que a gente não Quica mais em cima Beleza A gente consegue avançar bem Assim hein Beleza Tá Pula para um Pula para o outro Beleza Foi 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 Ai É direto lá para o outro Com pulo normal Eu achei que eu tinha que pular de novo Ai Beleza Acertamos um pulo a mais Foi Ah Agora eu caio aqui né Checkpoint Tá 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 me mostrando Aonde é o checkpoint Foi De primeira Beleza Chegamos aqui Nossa gente Que beleza Tá Nossa Já estou muito mais tranquilo Vamos lá É isso A gente tem que dar um pulo médio Em cada uma das serras Eita Ferrou Eu tenho que bater nesse negócio Fazer um zigue-zague No espinho Gente Que coisa complicada Vamos lá Gente Essa é impressionante Impressionante A criatividade Eu quero te criar Umas fases assim né Opa Beleza Vamos lá Volta Nossa Ele vem escondido Agora Gente Tem algo Tem mais um espaço seguro Logo ali Eu acho que a gente está se aproximando De algo Foi Beleza 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 Pra cá Opa Tem um cano Tem um cano O que é isso? É um fantasma É um fantasma Esse é o chefe Esse é o chefe final Gente Eu não vou morrer aqui não né Acabou? Acabou? Eu não vou comemorar antes Aí gente Nossa melhor performance Mário pegou Mário pegou Uma doença Infecciosa Exótica Enquanto estava de férias E morreu A princesa A princesa Peach Faleceu Com o coração Partido Alguns dias depois Afundando O reino do cogumelo Em desarranjo Yoshi roubou Todas as posses Do Mario e da Peach E não foi mais visto Por ninguém Obrigado por jogar Que isso? Que final trágico Gente Que coisa triste Gente Valeu né? Final pessoal Se você tiver gostado Não esqueça de deixar o seu like Não esqueça de se inscrever Se você não estiver inscrito E deixa aqui nos comentários O que você quer ver no canal agora Beleza? Gente Valeu E até o próximo vídeo